Estúdio Força galera Pronto Cara, o estúdio tava tomado por gases E Agora conseguiu respirar direito E a gente consegue ir pra nossa aula Por sinal, termodinâmica E a gente vai falar sobre gases Exatamente isso, cara E as variáveis de estado De um gás, é verdade Você sabe o que é variável de estado? Aliás, variáveis de estado? Não, não tem problema Pra você descrever bem, mas bem, pelo menos fisicamente falando Um gás, você precisa saber O estado desse gás Você precisa saber três características desse gás Você precisa saber qual é a pressão Desse gás Qual é o volume desse gás E qual é a temperatura desse gás Pra falar a verdade Uma vez que você sabe duas Você consegue calcular a terceira Numa boa A gente vai ver como é que faz isso daí Tá? Mas São as três variáveis de estado São três características do gás Que descrevem bem esse gás Do ponto de vista físico Pressão, volume e temperatura Beleza até aí? Tranquilo É... A gente vai ver um pouquinho cada uma delas Mas o que interessa primeiro É lembrar que de uma certa forma A gente já sabe o que é temperatura Se você não lembra Você pode voltar lá na aula de termometria Na primeira aula de escalas termométricas Que a gente conversou sobre temperatura Lembra que temperatura Tá relacionada com a agitação das moléculas Então deixa eu anotar isso daqui Temperatura Temperatura Tá relacionada com a agitação das moléculas Na verdade era um grau de agitação médio A gente não podia garantir que todas Estavam agitadas da mesma forma Mas tem a ver com movimentação É isso? É... Eu vou dar um nome melhor pra essa energia Tá? Eu vou dar o nome de energia Energia Cinética É... Mas não é carro Não, não é carro Mas elas se movimentam Você tem várias moléculas se movimentando Cada uma pra um canto Não é? E aí você tira Uma temperatura Não, na verdade você de uma certa forma Mede essa energia Tá? E ela tem um nome especial aqui pra gente Tá? Ela tem um nome de Energia Energia Interna Interna Bom Dá pra entender legal isso daí Por que que é interno? Porque é do gás Concorda? E aí a gente dá uma letrinha pra ela U Não vai confundir com tensão De eletricidade Da parte elétrica Não é isso não O U Apesar de ser a mesma letrinha aqui Tá? É... É o nome que a gente dá É o símbolo que a gente dá Pra energia interna E tem um jeito de você calcular Essa energia interna Então tá aqui ó O U Ele vai depender De algumas características Né? Mas a gente ainda vai melhorar Isso daí Mais pra frente Tá? Bom Tem uma constante aqui Que tem a ver com Como essa molécula pode Né? Vibrar Ela tem algumas formas De poder vibrar Tá? Então tá relacionado Com esse número aqui É o que a gente chama Só de curiosidade De graus de liberdade Dentro da física Beleza? Tá bom Agora pensa comigo ó Se você tiver uma moleculazinha Só vibrando Tá aqui Você vai ter uma quantidade De energia Tal X qualquer Tá? Se eu tiver duas Bom Essa daqui tem a dela E essa daqui Também tem a dela Então são duas energias Se eu tiver duas Três Pronto Bom Três Beleza Mais energia Quanto maior a quantidade De moléculas Né? Maior A quantidade De energia envolvida Então depende Do N Sabe o que é N? Número de moléculas Isso Que a gente mede em Mols Beleza Legal Legal Bom Vai depender também De uma constante Essa constante Que a gente chama de constante Dos gases Constante universal dos gases E a gente já conversa Sobre ela também Rapidinho Tá? Mas por enquanto Só da constante E por último Por último Já que a energia interna Tá relacionada Com a energia cinética Que a movimentação Dessas moléculas Tá relacionada também Com a temperatura Não é? Então beleza Então tá aqui A nossa equaçãozinha Da energia interna Até aqui Tá tranquilo? Maravilha? Legal Legal Então Você consegue medir A energia interna De um gás Através Só na temperatura Porque o N e o R São constantes Né? E três meses também Concordam? Beleza Legal 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 Bom Agora que você já sabe O que é energia interna A gente consegue Caminhar um pouco mais Né? A gente consegue Ir lá Ir lá Para uma equação Que junta Essas três informações Agora não é só Temperatura mais Agora pressão Volume E temperatura Que é conhecida Como equação De Clapeiron Pronto Equação de Clapeiron O que é equação De Clapeiron? Ele vai relacionar Essas grandezas aí Ele vai relacionar Pressão e volume Com o N O R E o T Pronto Tem Tem todas as informações Que a gente precisa aqui Sobre um único estado Do gás Só um único estado Uma pressão específica Um volume específico Uma temperatura específica Não variou nada Por enquanto Tá? Então o que você sabe? Que isso daqui É para uma condição Bem específica De um gás Né? Para um estado Para uma condição Com essas três características Aqui Combinados? Beleza? Legal Só para fechar aqui Galera É Eu queria usar um pouquinho O tempo Para a gente discutir o R O R é a nossa constante Então por exemplo Vou jogar aqui Para a gente discutir um pouco Só um rascunho Vou deixar o R sozinho aqui E passar esses dois caras Dividindo Então fica assim R é igual PV Sobre N R Opa NT Beleza O R ficou lá Pronto Legal Se eu for colocar as unidades Tem duas modalidades Que podem aparecer Tem as unidades usuais E tem as unidades Do sistema internacional Tá? As unidades usuais Vai ser assim ó Pressão Você mede em Atmosfera Fora do sistema internacional Tá? Volume Você mede em Litros Beleza? Beleza Número de mols Não tem Não tem como Vai ser em mols mesmo Mol Não tem como abreviar Isso aí também não E a temperatura? Pô A temperatura pode ser Kelvin, Celsius, Fahrenheit Mas bem mais comum O Kelvin Beleza? Essa daqui São as unidades Usuais São as unidades Fora do sistema internacional Beleza E sistema internacional? Bom Isso daqui Ganha um nome especial Pressão É Newton Newton por metro quadrado Volume Volume Vai ser em metro cúbico Opa Cúbico Aí você corta Três M's aqui ó 2 e 2 Sobrou um M lá em cima Newton vezes metro Ganha um nome especial No sistema internacional De joule Então tá aqui Joules Tá? Embaixo Então já matou Essas duas Aqui ó E o nR Bom O nR O nT Aliás Continua igual Vai ser mol Kelvin Por que que eu tô falando Desse monte de coisa Aqui pra vocês? Bom Exatamente pelo fato Disso confundir Né? Então Quando o exercício Passar pra você O valor do r Independente do valor Que tiver aqui Dá uma olhada Na unidade Por que dá uma olhada? Bom Se tiver ATM Litro Mol Kelvin Você sabe Que a pressão Vai ser em atmosferas Volume vai ser em litro Mol Pra número de partículas De moléculas E o K Kelvin A temperatura Mesma coisa Aqui pro lado Se for Joule Mol Kelvin Sabe que esse Joule Aqui Bom Joule Sistema internacional Então pressão Sistema internacional Volume No sistema internacional Beleza? Aí uma vez que você sabe As unidades Cara Não tem mais como errar Isso é jogar os valores Combinados? Maravilha? Então só pra fechar aqui Bem importante pra gente É guardar essa informação O que que é? Um estado Um único estado Junção dessas características Aqui Que formam Essa característica geral Do gás A condição que ele está Naquele momento Maravilha? Beleza? Então vamos aplicar Essa coisa toda aí Vamos lá? Então dá uma olhada No enunciado que vai aparecer Pra vocês Segundo a teoria cinética Um gás é constituído Por moléculas Que se movimentam Desordenadamente No espaço Do reservatório Onde o gás Está armazenado As colisões Das moléculas Entre si E com as paredes Do reservatório São perfeitamente Elásticas Entre duas colisões Sucessivas As moléculas Descrevem um Movimento Retilíneo Retilíneo Uniforme A energia cinética De translação Dessas moléculas É diretamente proporcional A temperatura Do gás Com base Nessas informações Considere As seguintes afirmativas Então vamos lá galera Ele vai falar Três frases Sobre tudo isso aí Que a gente leu E a gente tem que ver Se é verdadeiro ou falso Então primeiro Vai falar assim As moléculas Se deslocam Todas em trajetórias Paralelas Entre si Galera Você podia nem saber direito O que está acontecendo Com esse gás Mas se você leu Atentamente o enunciado Ele vai falar Que essas moléculas Andam desordenadamente Dá para garantir Que são todas paralelas? Não né? Beleza? Então a gente pode jogar A primeira fora Por quê? Porque elas não andam Todas paralelas Elas andam Sem uma ordem Bonitinha Específica Então vamos lá para dois Dois Ao colidir Com as paredes Do reservatório A energia cinética Das moléculas É conservada Então tá Ele fala para a gente Quer ver? Deixa eu só achar aqui A energia cinética Cadê? Ah pronto Achei As colisões das moléculas Entre si Com as paredes São perfeitamente elásticas Perfeitamente elásticas Se você não lembra Você pode voltar lá Na aula de colisões É quando um corpo Colide com outro corpo E toda a energia cinética É devolvida Isso aí se conserva Então a dois Está Correta Beleza? Maravilha Linda E a três Só para fechar o exercício Vai falar assim para a gente A velocidade do deslocamento Das moléculas Aumenta se a temperatura Do gás for aumentada? Então tá Lembra a nossa troca Estava aqui Nessa parte da lousa No quadro anterior Que a temperatura Tem a ver com a agitação Dessas moléculas Que tem a ver com a energia cinética Que tem a ver com a energia interna Não é isso? Então quanto maior for a temperatura Mais essas moléculas Ficam agitadas E mais energia cinética Mais energia interna Enfim A terceira aí Está correta também Beleza? Então dá uma olhadinha lá E fala para mim Quais são as alternativas Aliás A alternativa Que vai ser a nossa resposta A, B, C, D E, F, G Qual que é? Isso A alternativa E Beleza galera? Tranquilinhos? Então tá bom Vamos fazer mais um exercício? Aliás Mais dois Mais dois Um continha E outro conceitual Mas dá uma olhada Ela enunciada enquanto isso Vamos lá Meio mol de um gás Ocupa um volume De 0,1 metro cúbico Quando a temperatura De 27 graus Celsius Considere R Igual a 8,3 joules Por mol Kelvin E calcule A, a pressão do gás Nessa temperatura E B, a energia interna Do gás Nessas condições Então galera Seguinte Meio mol Volume de 0,1 metro cúbico Temperatura 27 graus Celsius R Lembra do R É importante para a gente 8,3 joules Mol Kelvin Quer a pressão Quer a energia interna Fechou? Beleza então Galera Seguinte Isso daqui É tudo sistema internacional Então tem que tomar cuidado Dá uma olhada aqui Fora do sistema internacional Você lembra como transforma? A diferença de Kelvin Para Celsius É só 2,7,3 Não é? Então somei 2,7,3 Aqui ó E transformei isso aqui Em 300 Kelvin O 27 não existe mais Combinados? O que existe agora É 300 Kelvin Maravilha? Beleza então Pressão de um gás Aqui no item A Lembra? PV PV Igual a N R T É isso? Então tá bom Pressão É o que a gente quer Volume 0,1 metro cúbico Número de mols Meio Meio R 8,3 Tá aqui 8,3 E o T 300 300 Beleza? Então tá bom Bom Já que esse 0,1 vai dividir Eu posso cortar o 0,1 aqui E o 0,1 aqui Né? Então essa pressão aqui Vai dar 5 vezes 8,3 300 Dividido por 1 Bom Não precisa fazer a conta Dividido por 1 Não é? Beleza? Se você fizer essa continha E aqui não tem O que simplificar mais Né? Você vai encontrar 12.450 N N Por metro Quadrado Ou se você riscar Pode escrever Pascal também Combinados? Beleza? Pontinho aqui Maravilha Fechou o item A Item B ele quer A energia interna Desse gás Então vamos lá calcular Essa energia interna Energia interna 3 meios De N R T Opa Eu escrevi dois R's Boa Agora não tem mais dois R's Então vamos lá Meio 3 meios N Meio R 8,3 T Galera Vocês já fizeram essa conta Né? Só que aqui Vai ter um zero a menos Aliás Aqui vai ter um zero a mais Aqui é meio Antes era 5 8 e 3 E 300 É isso? Então eu posso colocar 12.450 Como ao invés de 5 É 0.5 Eu vou tirar um zero aqui Então vai ficar 1245 Beleza? E aí a gente vai dividir isso aí Por dois Não só por dois Vai multiplicar Por três depois Beleza? Então isso aqui vai dar 1867,5 Agora qual a unidade disso daí? Bom Se é U Se é energia interna Não interessa que ela seja interna Mas é energia A gente mede sempre em joules Maravilha? Tranquilinhos? Então tá bom Vamos fazer o último exercício? Último Conceitual Beleza? Último exercício conceitual Vamos lá? Aparece aí no enunciado Considere as afirmações A seguir Sobre os gases ideais Bah E aí ele fala assim Na primeira questão A questão R Aliás A constante R É presente na equação Do estado dos gases PV igual a NRT Tem o mesmo valor Para todos os gases ideais Galera O argumento é bem simples Né? Se é R Esse R aqui Ele ganha o nome de constante Universal Por que que é universal Dos gases? Porque vale pra todos os gases Concorda? Beleza? Isso daí se aplica A todos os gases ideais Que a gente vai trabalhar Combinados? Então a primeira aqui Ó Verdadeira Fechou? Legal Segundo Segundo Volumes iguais De gases ideais A mesma temperatura E pressão Tem o mesmo número De moléculas Nossa Calma Tem muita informação Não é? Volumes iguais De mesmo Mesmo De gases ideais Diferentes A mesma temperatura Tem E pressão Beleza? Contém o mesmo Número de moléculas Mesmo número de moléculas Vamos brincar com isso daqui? Vamos escrever assim Ó Isso aqui é um estado único PV Igual a NRT Vamos jogar Tudo que não for N pro outro lado RT lá pra baixo Então vai ficar assim Ó N é igual PV Sobre R Vezes T Agora dá uma olhadinha A pressão A pressão é a mesma Para os dois? É Ele falou que é a mesma pressão O volume? É Beleza O R? É Cadê? O R? Bom O R não interessa É constante Beleza E a temperatura? É também Então não interessa Que sejam dois gases Diferentes Se todas as variáveis de estado São iguais Que tá relacionada Com a energia cinética Que tá relacionada Com a energia interna É isso? Uma vez que uma Qualquer uma das três aqui Varia Na verdade é a mesma coisa São nomes diferentes Para o mesmo conceito É isso? Então a energia interna Das moléculas de um gás E temperatura Estão diretamente relacionadas Combinados? Então fechou Maravilha Três Corretas Três verdadeiras Fala pra mim Qual a alternativa certa lá? A, B, C, D Ou E? Qual que é? Isso galera E Maravilha então Gente Qualquer dúvida Deem uma olhada aí de novo Nos conceitos São conceitos bem importantes A gente vai usar Durante a termodinâmica inteira Tá? Bateu alguma dúvida Reveja o vídeo E aí você vai arrebentar nesse assunto Maravilha? Galera Valeu Até a próxima Tchau, tchau Estude